Viva Margarida! Viva Margarida! Viva força da mulher! Viva Margarida! Viva Margarida! Viva força da mulher! Viva Margarida! Viva Margarida! Viva força da mulher! Homens que se partiram e que estão presentes Queremos agradecer o que fez por nossa gente Viva Margarida! Viva Caniné! Viva Margarida! Viva força da mulher! Viva Margarida! Viva Caniné! Viva Margarida! Viva força da mulher! Com o jeitinho dela, articula o movimento Por isso, em todos os bancos, é centro de assentamento Viva Margarida! Viva Caniné! Viva Margarida! Viva força da mulher! Viva Margarida! Viva Caniné! Viva Margarida! Viva força da mulher! Viva Margarida! Viva Margarida! Viva força da mulher! Viva Margarida! Viva Caniné! Viva Margarida! Viva força da mulher! Viva Margarida! Viva força da mulher! Margarida, assim, a gente queria, né, em nome de toda a equipe que trabalhou, de todos os participantes do festival, a produção, a gente queria prestar essa homenagem a você. Você que muito tem nos ensinado. Para mim, tem sido, assim, uma grande alegria conviver com você, aprender com a sua serenidade, com a sua capacidade de dialogar, de coordenar, sem perder a ternura, sem perder a calma. Eu aprendo muito isso com ela, então a gente quer aqui deixar para você todo o nosso carinho, dizer que nós vamos estar juntas até enquanto estivermos nesse mundo, ou então quando a gente for encontrar com patativa lá no céu. Então, muito, muito.